Música Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, é nóis Vamos cuidar o dia de hoje, amanhã só pertence a Deus, a vida é novo Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão Logo mais vamo arrebentar no mundão, de cordão de elite, dezoito quilate Põe no pulso, logo um braide, que tal tá bom? De lupa, bochilom, bombeta branca e vinho, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação, pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento, um brinde pros guerreiros é povinho, eu lamento Tudo fermo, que só faz peso na terra, tiro o zóio, tiro o zóio, vê se me erro Eu dormo pronto pra guerra, e eu não era assim, eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, tabulosa, o cheiro é de pólvora, eu prefiro rosa Eu que, eu que, sempre quis um lugar, gramado e limpo, assim, verde como o mar Cerca as brancas, uma seringueira com balança, desbincando pipa, cercado de criança Pobre al安全io, pôr da sangue e banho, que é capô, o redondo, truque não, podemos Para fazer topaz Se é isso que vocês querem pegar Jogar daqui de merda e ver vários pular Dinheiro é foda, isso é bom que tá na verdade é bom A minha verdade é bom no momento Da história que vou jogar pra ganhar O meu homem vai e vem, porém Quem tem bem, não penso só e não sei quem O que que tiver, não sei que será meu Da história que nas estrelas vai Reclamar com Deus, imagina nós de áudio Onde se troem, tudo aqui, tudo ali Só que a gente vai e vem, nunca vou apurar Vou pular na perreira do seu membro O que que dá, meu milhão, sexta-feira Deitando o sol lá, tudo o ar representa O que que tá seando rápido, os nober não aguenta É, mas se não desce, o tempo ou o que que tem O importante é nós aqui Juntando o que vem, o caminho da felicidade ainda existe Uma trilha estreita e meia, salva triste Quando você paga pra ver sua mãe agora E nunca mais vê seu pivete Embora da casa, dá o carro Uma croque e uma fal Sobe cego de joelho, mil e cem degrau Crente é mil grau O que o guerreiro diz, o promotor é só o homem Deus é o juiz Ivanos é covinha, perdeu java cruz E o canalha, guardado, desbio em Jesus As quarenta e cinco do segundo arrependido Salve e perdoado é Dimas do bandido É louco, bagulho, arrepia na hora Dimas, primeiro vida louca da história Eu digo glória, glória, sempre Deus tá aqui E só quem é, só quem é vai sentir E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé, quero ouvir Programado pra morrer, nós é Certo é certo, é ver no que quer Firmeza, não é questão de luxo Não é questão de cor É questão que fartura Alega o sofredor Não é questão de pressa Nem conversa Miséria Traz tristeza e vice-versa Inconscientemente vem Na minha mente inteira Na loja de tênis O olhar do parceiro feliz De poder comprar o azul O vermelho, o balcão O espelho, o estoque É modelo, não importa Dinheiro é fruta e abre as portas Dos castelos de areia que quiser Preto e dinheiro são palavras e faz ré Então mostra pra esses cun como é que faz E seu enterro foi dramático Como o blues antigo Mas de estilo, libertou de bandido Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer Viver pouco como o rei e deu muito como o Zé Mas mesmo eu acho que todo preto como eu Só quer um terreno no mato só seu Sem luxo, descalço, nadar no viagem Sem fome, pegando as frutas no cacho Aí, puta, é boato Quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de 100 Vida louca O que é o guerreiro de fé no cajela? Não agrada o injusto e não amarela O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra Mas morrer como homem é o prêmio da guerra Vai só, conforme for, se precisar Afogar no próprio sangue, assim será Nosso espírito é mortal, sangue do meu sangue Entre o corpo da espada, eu tô fome da rosa Sem menção honrosa, sem massagem A vida é louca, nego Velho, eu tô de passagem A Dimas o primeiro Saúde, guerreiro Dimas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morag ? Legenda por Sônia Ruberti